Cinco sinais que podem indicar ansiedade. Eu tenho certeza que apenas lendo o título, você já ficou ansioso para o vídeo começar. Olá, me chamo Tayana, sou psicóloga clínica e ajudo constantemente pessoas que sofrem com algum tipo de ansiedade. E noto que, curiosamente, os sinais mais frequentes se repetem. Hoje quero compartilhar com você os cinco sinais mais comuns que indicam que você pode estar sofrendo com a ansiedade. Sinal número 1. Excesso de preocupações. Uma forte característica de pessoas ansiosas é que qualquer coisinha toma proporções acima da realidade, levando esse tipo de pessoa ao constante sofrimento por estar a todo momento preocupado com diversas questões. Muitas vezes, as preocupações levam a um forte desgaste, pois um alto nível de estresse consome muita energia de qualquer ser humano. Em vários momentos, essa fadiga causada acaba levando à negligência de simples tarefas, como arrumar a casa ou preparar o jantar. Isso pode até afetar a vida profissional, seja na procrastinação da entrega de um relatório ou mesmo um grande acúmulo de tarefas. Sinal número 2. Pânico. Nem sempre as pessoas que sofrem com ansiedade também sofrem com síndrome do pânico. Mas o cenário inverso é muito mais comum do que você imagina. O pânico leva pessoas a terem um forte medo de toda e qualquer situação que se expõe. A pessoa passa a ter medo de sentir pânico novamente. Então, até mesmo cria um medo do próprio ato de sentir medo. Lembrando que o pânico, além do medo em si, tem vários sintomas físicos e psicológicos e pode ser muito prejudicial à sua saúde. Sinal número 3. Sintomas físicos. Os sintomas físicos da ansiedade são dificilmente captados por exames. Mas se não tratados de forma eficiente, podem trazer malefícios à saúde. Preparei uma lista dos principais sintomas. Tremor, fadiga, falta de ar, suor excessivo, garganta trancada, problemas na digestão e problemas abdominais. A lista é extensa e, muito provavelmente, em algum momento ou outro no decorrer de sua vida, você já passou por uma situação onde teve de enfrentar um ou mais desses sintomas. Lembre-se que, para ter certeza se está sofrendo de ansiedade, o ideal é sempre procurar o auxílio de um profissional. Sinal número 4. Problemas digestivos. Dos sintomas físicos, um dos mais observados nas pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade são os problemas digestivos. Isso ocorre porque a ansiedade altera as funções gastrointestinais por meio do sistema nervoso, modificando as enzimas digestivas e a secreção dos ácidos e, com isso, desregulando o funcionamento correto do sistema digestivo. Má digestão, azia e até mesmo úlceras e gastrites são muito frequentes e prejudiciais para a sua saúde. Sinal número 5. Comer de forma compulsiva. A ansiedade provoca um desejo de comer de maneira constante, até mesmo quando você não está sentindo fome. Aquele seu prato preferido continua ao seu lado como se fosse seu melhor amigo. É como se o alimento trouxesse à pessoa uma sensação de conforto. O grande problema é que, na maioria dos casos, os alimentos consumidos não são nada saudáveis. Exagerar no doce é algo muito comum, pois o bem-estar momentâneo que ele provoca pode parecer sua única saída naquela circunstância. E tudo bem, só precisamos ficar atentos a comer excessivamente como resultado de um desequilíbrio emocional, pois além de reforçarmos nosso problema com sentimentos de culpa e incapacidade, provocamos um descontrole ainda maior na nossa vida. Você se identificou com um ou mais desses sintomas? Fique atento! Você pode sofrer de ansiedade. O auxílio de um profissional capacitado é fundamental para esse tipo de tratamento. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse, você pode encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites, que estão aqui na descrição. Se você tiver alguma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários, que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON